Somos nós nos lençóis, fraca invasão As turbinas revolvem colchões Somos nós a mosteira dos dois Um tumulto metido sem mãos Temos garras e aí onde o sol se beitou Não vou ver mais além Estou reflindo o carro Não vou ver mais além Este tempo apresado Agora começou Quando o sol se despediu Já te lato os cordões Fraca visão Acamados nos dias melhores Somos nós a luz fosca dos dois Pronto, morto, já nem vemos mãos Só as rugas E aí onde o sol se beitou Raiva da fruta Supere-me-lhe a vida Caduco outra vez Com outra vez Não vou ver mais além Estou reflindo o carro Não vou ver mais além Que este tempo apresado Não vou ver mais além Estou reflindo o carro Estou reflindo o carro Não vou ver mais além Que este tempo aprazado